Foi feito totalmente com o computador, com o computador Bell na América do Nome. Você pode ver já que a acessibilidade ao ferramenta técnico vai também fazer que você possa fazer um tipo de filme ou não fazer, ter acesso. Que é uma revendicação de muitas pessoas e muitos cineastas quando você faz uma análise marxista do fazer artístico. Você deve realizar que o fazer depende dos instrumentos, dos ferramentos que você está usando. Os ferramentos vão fazer, vão criar o tipo de filme e de pensamento que você vai fazer. Só tem aqui uma coisa interessante só a dizer. Quando nós fizemos esse filme, precisamos dizer que tudo foi feito no computador. A dificuldade para John Whitney era que com o computador, a este tempo, era difícil de ter uma fluididade no movimento entre cada frena. Porque o raster, que é o passeio da linha para fazer a tela interna, fazia que era um pouco mais demorado que o cinema. Só a coisa era de transferir isto em um filme de 16mm para antes, para depois, tintar e dar acorde a diferentes partes do filme, para fazer coisas que não era possíveis com o computador. É interessante de ver que John Whitney vai desenvolver programas, software muito precisos para fazer este tipo de filme e mais complexos. E ele vai publicar um livro no fim dos setenta, início dos oitenta, que se chama Digital Harmonia, onde ele vai dar acesso a qualquer pessoa que quer a sua programação. Isto era uma coisa bem interessante porque era quase oferecer, de uma maneira generosa, como era quase um teste criativo comum, dar ao público a possibilidade de fazer seu software e seu filme. Porque ele estava interessado no fato de que mais pessoas deveriam pensar, programar, para fazer filme e sair da dictada dos laboratórios ou do programador. Isto era uma maneira para ele pensar esta possibilidade. E ele achava, estava esperando que, seja quando ele estava vivo, que era possível de ter uma arte onde não tinha mais a pisca-pisca do cinema, mas uma fluidez, mas uma fluidez total, assim se poderia pensar, de maneira mais sutil, as relações entre os pontos das imagens e as formas. E isto vai acontecer com o fluxo, mas ele não vai conhecer isto. O filme que vou mostrar de sua irmã, ele não é um filme totalmente feito pelo computador, porque James Whitney não tinha a paciência de John, de trabalhar sobre a programação, ele fez o mínimo com o computador e depois vai desenhar. E o filme que vou mostrar, infelizmente, não é uma boa película, mas é um filme que se chama Lapis, que foi feito entre 1963 e 1966, que vai também tentar resolver este problema de mostrar, a partir de uma programação, fazer uma obra. E aí